Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com ladente, não tiro de dentro Não tá com ladente, não tiro de dentro Tá com ladente, não tiro de dentro Tá com ladente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa vai fuder sem sentimento Tá com ladente, não tiro de dentro Tá com ladente, não tiro de dentro O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Tá com ladente, não tiro de dentro Tá com ladente, não tiro de dentro Oi, o menor tá fumadão e vai fuder sem sentimento e vai botar sem sentimento, tá com lá dentro e não tira de dentro, ela tá com lá dentro e não tira de dentro É, essa é nova, essa é foda